Olá, aqui é a Fabiana Molina e hoje estou num lugar diferente, um cenário diferente. E eu te convido pra vir comigo até aqui, ó, que eu vou te mostrar a brotação lateral de uma suculenta da Sedum Adolfi. Eu já tinha mostrado aqui no canal quatro técnicas de você propagar suculentas por folhas, por batatinhas, por brotação lateral e por estacas, não é? Hoje eu vou mostrar pra você o que eu tenho feito com essa Sedum Adolfi, pra você ver como funciona de verdade. Vem comigo que eu vou te mostrar. Olha só, aqui é onde eu já fiz a poda da ponteira dela, cicatrizei com o própolis e olha só, ela não nasce aqui, né, da onde você corta, mas começam a nascer brotinhos do lado mesmo. Essa aqui é recente, tá? Faz umas duas semanas, então ainda não nasceu. Essas são mais velhas. Então, olha quanto brotinho tem aqui. Tem uns grandes já, olha, que são mais velhos, né, que eu vou mostrar pra você como você vai tirar. E fazendo assim, você tem propagação muito rápido de suculentas. Essa aqui já tá no tamanho ideal pra ser uma mini suculenta. E tem outras aqui embaixo das folhinhas também que caíram ali, estão crescendo das folhinhas. Então, é bem interessante essa técnica, porque você consegue mudas mais rápido do que se você propagar por folhas. Aqui também vem comigo. Olha essa aqui. Que lindeza! Quantos filhotinhos! E eu nem cortei. Acontece, às vezes, da folha ficar um pouquinho bamba, querer meio cair, né, e daquele pedacinho onde está ali a folhinha saindo do caule, começa a brotar. Então, aqui não tem como eu tirar ainda, são muito pequenininhos, tá? Então, você sempre vai cortar quando tiver no tamanho de uma moedinha de 50 centavos. Se for menor que isso, ela não consegue sobreviver ainda. Ela pode morrer, tá? Então, eu vou ensinar você como tirar aqui. Eu vou usar um estilete hoje, não vou usar a tesoura, porque como tá muito rente ali, eu não quero arriscar cortar alguma folhinha do broto, tá? Eu vou tirar três brotinhos ali, três filhotinhos da planta mãe. Então, eu já preparei aqui, ó, três vasinhos com o substrato, né? O própolis, pra eu cicatrizar ali onde eu for cortar, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar por esse maiorzinho aqui. Olha. Vou cortar aqui, ó. Ela tá, a plantinha, ela tá comprida. Logo, eu vou ter que fazer a poda dela também, olha. A ponteira dela tá linda, já é uma muda. E aí, eu cortando aqui, tá vendo? Ela cresceu. Pode ver que a cor tá diferente. Ela é uma muda nova, da cor da planta mãe velha, ó. Que é mais escura. Já dá pra eu tirar também essa daqui. Esse é o tamanho que você já pode tirar da planta mãe, tá? Então, você pode cicatrizar o brotinho com própolis. Se você não tiver própolis, pode ser canela em pó, tá? Só pra não entrar fungo ali. E onde você cortou também. Aqui vai nascer mais. Não da onde você cortou. Mas, provavelmente, do lado da folha ali. Né? Mais próximo da onde ela saiu. Tá? Vamos tirar esse outro aqui, ó. Ele tá bem rente mesmo ao caule. Então, tem que ser com estilete. Se você for fazer com a tesoura, é capaz de você cortar um pedacinho da folha. Do brotinho. Olha. Mais uma. A folhinha caiu. Deixa aqui mesmo. Como eu deixei essas outras aqui, olha. Já cresceram. Brotinhos. Né? Então, suculenta é uma planta muito, muito legal de trabalhar com ela. Porque você consegue, você mesmo, produzir suas próprias mudas pra fazer seus arranjos, né? Então, você economiza bastante. Aí, na compra de suculentas. Se você tiver as suas próprias, né? Vamos tirar mais um. Deixa eu ver um maiorzinho aqui. Olha esse aqui, ó. Esse tá já no ponto. Passou do ponto até. Vamos lá. Olha que lindo que ele tá. Própolis. E vou pôr própolis ali, onde eu cortei também, tá? Isso ajuda nas próximas brotações. Não entra fungo. Sua planta continua saudável. E aí, começar por esse que eu coloquei primeiro. Você vai ter que fazer um pezinho. Então, essa folhinha aqui vai ter que sair, infelizmente, né? Mas não tem problema. Vira assim que ela já sai. Senão, não vai ter o pezinho ali pra você pôr no substrato, tá? E pronto. Folhinhas, substrato. Essa jardineira aqui é de propagação mesmo. Olha. Mais um. Deixa ali. Importante. Esses brotinhos, tantos brotinhos quanto as folhinhas, vocês precisam deixar um local longe do sol forte, porque são bebês ainda, né? Então, depois você vai rustificando. Você sabe o que é rustificação? Eu tenho um vídeo também que eu explico o que é. Você reacostumar a suculenta ao sol, pra que ela não esturrique no sol, né? Não dá pra tirar um brotinho desse que está aqui, a meia sombra, e já jogar lá, né? No sol forte, que ele não vai aguentar. Vamos pro próximo. Folhinha. Essa aqui, eu vou tirar só essa, que já tem um pezinho aqui. E de uma, você tem três. Agora, elas vão se desenvolver aqui. Vão crescer folhas, continuar crescendo folhinhas. Deixa a meia sombra, boa luminosidade, né? Até elas ficarem maiorzinhas, dobrar de tamanho, você vai rustificando. Deixa eu mostrar aqui também. Essa é uma Crassula Campfire. Com muitas brotações laterais aqui, ó. Eu posso até tirar essas aqui já. São brotos que cresceram da planta mãe. Então, assim que você se propaga, você propaga suculentas por brotação lateral, né? Fazendo a poda, cicatrizando, esperando lá os novos brotinhos virem, né? Esse aqui também. São brotinhos. Você tem sua própria produção de suculenta aí na sua casa, se você fizer assim. E é isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Um cenário diferente, um jeito diferente aqui no chão mesmo, né? Bem informal, né? Porque eu queria mostrar pra você que dá super certo, né? Você fazer propagação por brotação lateral, por folhinhas também, como vocês viram ali. Algumas que caíram já cresceram. E outras brotando aqui também. Olha. Pode fazer berçário de suculentas? Pode. Você tem um controle maior. Mas se elas caírem aqui naturalmente, deixa onde elas caíram mesmo. Elas fazem o trabalho delas. A natureza é perfeita. E eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Um beijo e até mais.